Vem, vem, pra cá, o que, o que? Na vinha, na vinha, na vinha do bucetão Menor 7 na profissão, terror vos vai e porra 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 Esse é o DJ Macroni, toca na potaria As novinhas da zona sul Vem fazendo a sacanagem Vem fazendo a sacanagem As novinhas da zona sul Faça-me vendo a sacanagem Faça-me vendo a sacanagem Faça-me vendo a sacanagem Faça-me vendo a sacanagem E aí, DJ Blakes? Lança as pura porra, só mande ela no original Desce, sobe, senta na pica, no baile do Elipa Desce, sobe, senta na pica, no baile do... Desce, sobe, senta na pica... Desce, sobe, senta na pica... Desce, sobe, senta na pica... Ele não faz macumba não, porra Ele só solta beat viciante Esse é o Menor JM Com a ma-coma! Como a ma-coma-coma! Coma, Com a ma-coma... E a DJ chavão vai te, vai te, vai te, vai te, vai te pegar com vontade Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é um lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é um lance Olha a sequência do Pente, da Furacão 2000 Pente é o Pente, é o Pente, é o Pente Pedido de um PGS, tudo é S.A. P. 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 P Toma piroma piranha, toma caçomacassu, toma piroma piranha, toma caçomacassu, toma caçomacassu. É só caducadão porque tá tão sobotadão, só soca tão so encaixadão, só betadão, toma do sol. É o DJ menor da 17 que tá me formando. É só caducadão porque tá tão sobotadão, só soca tão so encaixadão, só betadão, toma do sol. Rafinha da 17, puta que pariu, tem que respeitar, melhor DJ do Brasil Ô Cota, feia pra caralho, vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Ô Cota, feia pra caralho, vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Pocota feia pra caralho, vou bater bonita mas não vou quebrar seu galho Que rapa da VM, solta a puta e a porra, puta e a porra A moça não rola com as colegas, só que as colegas são embaladas Eu vim pro lugar errado o que tá acontecendo aqui Que nem que a água tá botada, deitando em pé Você senta pro chubi, eu sei que você canta Penta, 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 penta Penta, 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 p Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com papo que tá aqui, tá cheio de sono Robacena tá cantando, então escuta isso daqui E dormir Vai tomar tudo, vai tomar tudo, vai tomar tudo Tô com piru, tô com piru, tô com piru de governar Tô com piru, tô com piru de governar Ai ai, Oh baby, Ai ai, Oh baby Já não sei o que é o pato, Já não sei o que é o pato Tô com piru, tô com piru, tô com piru de governar Esse é o DJ, PTN, o moleque é bravo o por, o moleque é bravo o por Ô na minha fica de quarto que eu vou te tacar o piru Ô na minha fica de quarto que eu vou te tacar o piru Foda, choque no cu,ulation Ah, meu nome é Pikachu Ah, meu nome é Pikachu